Bom dia, pessoal! Mais um chimarrão com a Tati e com o João. Tudo bom, pessoal? Hoje nós vamos falar do porquê viver no campo, por que a gente está propondo isso, tem falado disso. Existem já estudos sobre déficit da natureza e a gente queria, então, falar um pouco sobre essas questões, a relevância que tem uma vida em contato com a natureza e as crises todas que estão acontecendo em relação a pessoas que vivem na cidade. E está acontecendo um grande êxodo urbano, por incrível que pareça. Para vocês terem uma ideia, Nova Iorque já perdeu cerca de 30% da população urbana saíram das cidades. As pessoas estão saindo das cidades no mundo inteiro. A pandemia veio só aumentar isso. Então, a gente quer falar um pouco sobre isso. As crianças sentem uma diferença muito grande também. A Tati vai falar sobre essa questão das crianças. Eu já joguei essa bola para ela. Eu vou falar de outra coisa também, que é muito importante. E ela vai falar de outra coisa também, que é muito importante. Que é conexão. A gente trabalha no método viver no campo, a gente trabalha na nossa vida, lembrando que a gente está conectado com alguma coisa. Todo mundo está conectado com alguma coisa. E a coisa que a gente está mais conectado, mas a gente enxerga separado, na verdade até é um absurdo a gente dizer isso, é com a vida. Porque a gente se desconectou da própria vida. Sendo que o que a gente tem para fazer é viver aqui a nossa vida de alguma forma. E a gente está tão alienado nos processos que a gente está fazendo, que a gente está se desconectando da vida. Da vida natural e, consequentemente, da nossa própria vida. Então, se um equipamento elétrico tem que estar plugado na tomada para funcionar, para receber aquela energia elétrica, a gente tem que estar plugado com a vida. A gente tem que estar vitalizado, tem que estar vivo para poder viver. Em espanhol é tchuflado. A gente está tão construindo a nossa sociedade, as nossas vidas, tão fora de uma base real, que a gente está se desconectando do mais elementar, do campo, da vida, da natureza, dos nossos propósitos genuínos. E está enlouquecendo numa série de processos que a gente criou, que a gente pode chamar de processos políticos, de processos econômicos, de processos pessoais, individuais, como se o resto do mundo não existisse, como se a natureza não existisse. E isso está trazendo uma vida muito complicada para todo mundo. A verdade é que a gente está criando uma série de processos de colapso por causa dessa... Porque não estamos entchuflados, como diz em espanhol, não estamos ligados no que é mais essencial, no que é mais vital, que é a própria vida. Então, quando a gente traz esse movimento de viver no campo, quando a gente fala disso, a gente está falando basicamente de se entchuflar, de se ligar à vida, né? Não é só... Por isso que é diferente roça e campo. Não é só ir fazer roça, ir para o campo. Não, é estar realmente num espaço de criação, que é o campo. Nossa própria vida é um campo. E é isso que a gente sempre traz com esse assunto de viver no campo. Ou seja, a gente está ou não está vivendo. Porque campo é um espaço, campo é um lugar para a gente existir e a gente está se desconectando do mais elementar para poder existir. É isso aí. E o que acontece é que esse distanciamento nos fez perder a noção, inclusive, de onde vem o nosso alimento. E por que nos alimentamos? Então, na verdade, tudo virou um gourmet. A coisa toda de alimento virou quase como um modismo, quase como um artigo. Ou seja, o alimento que está no supermercado não é comida, é um artigo. Ele tem uma etiqueta, ele tem toda uma coisa para apresentar. Então, se vocês forem ver, o brilho que está na maçã que você está comendo, que está na laranja, que está no limão, ou seja, tudo isso é cera. Ou seja, nós estamos passando cera nos alimentos para que eles fiquem atrativos aos olhos, porque a gente perdeu a noção de como é que é o alimento. Então, eu tenho uma ideia de que tudo vira como se fosse um processo industrial. Todas as coisas têm que ter o mesmo tamanho. As coisas são classificadas por tamanho. Então, a laranja maior vale mais que a laranja menor, como se as duas não nutrisse, porque a gente perdeu essa noção. Então, tudo vira mercado. E quando tudo vira mercado, a gente perde a essência das coisas. Por quê? Tu não está dando valor, tu está dando preço. E aí tem uma diferença muito grande entre valor e preço. Certo? Porque os valores, as coisas que realmente nos alegram, são os valores que estão por trás das coisas. Não a coisa em si. Uma viagem não é só você chegar no lugar, mas é o caminho. É o que todo o processo que acontece até tu chegar no lugar. Desde o momento que tu organizou essa viagem. Então, no momento que a gente tivesse um conhecimento verdadeiro, ou seja, onde você traz para o seu coração, pensando que aquilo foi produzido por alguém, e que esse alguém tem um nome, tem um endereço, tem uma certa afetividade, um conhecimento, e tem valores sobre aquilo que tu está comendo, teria uma outra relação com as coisas. E o que a gente busca agora é toda uma mídia em cima de tratar um assunto, por exemplo, do agronegócio, como se esse fosse a grande saída. Pois eu vou dizer para vocês o seguinte, o problema da escala, das grandes lavouras, é a própria escala. O problema da escala é a própria escala. Porque quanto maior a escala, menos o emprego gera, maior impacto cria no ambiente, e menor identidade os produtos têm. Porque todas as coisas são levadas para dentro de um grande engenho, onde mistura todos os grãos, aí alguém chega lá e diz assim, esse é o arroz fulano de tal. Não é verdade, porque aquele arroz que ele está vendendo é uma mistura de centenas de agricultores que nem sabem qual é, chegou lá, entregou aquilo, e virou as costas e foi embora, e pegou o seu dinheiro. Então, essa relação também nós estamos perdendo, você está comendo o resultado disso. Então, quando a gente está falando no viver no campo, é você pensar de onde vem a sua batata que você está comendo. Por que você não pode plantar um pedaço, um pequeno pedaço e desfrutar daquilo? Aí aquilo vai ter nome, vai ter endereço e vai ter valor. Agora há pouco, eu estava respondendo alguns alunos do outro curso, e a pessoa dizendo assim, os meus filhos estão adorando fazer os canteiros da horta, estão adorando o contato com a terra. Eu nem imaginava, ela disse, que eles pudessem vir a gostar disso. E isso, ou seja, que é produzir o alimento, nós deveríamos ter aprendido na escola isso. Ou seja, como é que um ser humano passa por uma série de processos de aprendizado até chegar no doutorado e pós-doutorado, e em nenhum momento da vida dele, ele foi dado para ele a importância de produzir a própria comida. Ou seja, seria básico isso. Ou seja, qualquer animal corre atrás do seu alimento, o ser humano fez isso, e a gente passa a vida inteira sem nem se preocupar como é que sabe plantar alguma coisa, como se isso fosse menos. Ou seja, a ideia é de que esse fato de produzir o próprio alimento é uma coisa de menos, uma coisa de escravo, uma coisa de pessoas que não têm outras capacidades. É uma pena, realmente. Realmente é uma pena. Isso foi indo numa desconexão tão grande que hoje a gente acha normal comprar comida no supermercado, ou sentar na mesa para comer, ou ir num restaurante comer qualquer coisa e não ter ideia nenhuma de agricultura, de onde que aquilo vem, que época que dá aquela planta, às vezes não sabe nem se a planta que está comendo como ela é, e hoje isso é literalmente o normal. É normal. Sendo que a agricultura serve para nos nutrir e a gente precisa estar bem nutrido para continuar produzindo não só o alimento como as outras coisas que a gente faz e desenvolve. E a gente chegou num ponto de dissociação, de separação tão grande que hoje é totalmente normal. Todo mundo comer, mas ninguém saber de onde vem a comida, mas ninguém saber nada de agricultura, não saber nada da vida do agricultor, não saber que a comida tem veneno, não saber que o que tem no solo está na comida ou não está na comida, saber que as práticas agrícolas interferem na qualidade. Nada! Não sabemos nada! E comemos todos os dias sem saber disso. Isso é um dos resultados dessa dissociação. Então, quando a gente fala em viver no campo, a gente está falando em reatar esse processo. A gente está falando em voltar a entender o que é conexão, o que está conectado com o que e o que importa. E a gente mesmo vai estar, como o João estava brincando mais cedo, entuflado, ou seja, vai estar conectado com as coisas que nos sustentam. Então, por que a gente diz que está construindo uma sociedade de colapso? Porque a gente não está ligado com as coisas que nos sustentam. Então, como é que a gente vai se sustentar se a gente não está ligado com as coisas que nos sustentam? Como é que a TV vai continuar funcionando se você tirou ela da tomada? Ou se não tem uma fonte sem fio de energia? Seja como for, ela se nutre de alguma energia para fazer aquilo que ela faz. E tudo nesse planeta é assim. Tudo nesse planeta se nutre de alguma energia para fazer o que faz. A planta se nutre de energia solar, os animais das plantas, a gente das plantas dos animais e assim vai. E a gente se nutre principalmente da própria vida. Se a gente não sabe o que está comendo, de onde que vem as coisas, tudo isso está dentro de um processo de vida, a gente começa a ficar um pouco morto ou muito morto. No começo do século, era isso que se falava, começo do século XX, que a gente ia começar a ficar morto, que a gente ia começar a ficar zumbi e degenerado porque a nossa comida estava se degenerando, porque a nossa comida estava vindo de um processo agrícola degenerado. Então, por incrível que pareça ser um assunto antigo, entre aspas, porque 100 anos não é antigo, mas já faz 100 anos que isso está escrito, que isso está documentado, que existe um problema de saúde ligado à agricultura, que existe um problema de capacidade mental ligado à agricultura. Passa 120 anos e a gente está aqui sem saber o que come, sem saber de onde vem a nossa comida e quando a gente fala em morar no campo, em viver no campo, a gente fala no elementar. Todo mundo devia pelo menos saber o que é isso, mesmo que não vá viver no campo permanentemente, mesmo que vá de vez em quando ou mesmo que fique na cidade comprando comida, devia saber que essa comida vem no campo, devia saber que existe uma vida de campo que é o que na realidade sustenta todos os processos, porque ali no campo que estão as coisas, que estão as fontes e os bens nos quais a gente se entchufla, nos quais a gente se conecta para existir. Então, a gente deveria, na verdade, refletir com mais profundidade sobre isso, porque a grande essência de tudo, ou seja, vem do alimento. Eu não tenho como, por exemplo, comer feijão e querer queimar caviar. Não tem como eu comer um alimento que tem problema, ou seja, que foi envenenado, e a minha saúde ser boa. Ou seja, essas coisas teriam que estar dentro dos consultórios dos médicos. Você já viu algum médico fazer denúncia sobre agrotóxico? Nenhum. Ninguém fala disso. O sujeito atende um e outro e outro e outro problemas de todas as áreas, mas ninguém trata disso. E nós estamos comendo veneno? Está tudo envenenado. Agora, há poucos dias atrás, comprei um pouco de aveia, dei para o cavalo. O cavalo não quer comer. Qual o cavalo que não quer comer aveia? Os animais adoram aveia, adoram milho. Por que ele não come? Porque está envenenado. Só que os animais percebem. Nós estamos com quase tudo envenenado. Ou seja, nós estamos envenenando tudo. Quando eu digo tudo, é tudo. Porque estão colocando veneno agora para colher, para poder criar um padrão de colheita. Eles queimam com herbicida para que aquilo fique pronto no mesmo momento que eles querem para poder colocar as máquinas. Então, aí volto o que eu estava colocando. O problema da escala é a própria escala. Essa ideia de que o agronegócio é pop, isso é um absurdo porque nós estamos fazendo monocultura num tamanho gigantesco que precisa de uma quantidade gigante de produtos químicos e máquinas. Certo? E isso está cada vez mais nos afastando do processo. As pessoas deixaram de ser agricultores. São manobristas e máquinas. Ou seja, manobram máquinas. Na verdade, só manobram máquinas. Ou seja, o contato real com a vida do solo se foi, terminou. as pessoas não têm menor realidade, menor pensamento e menor reflexão. Tanto que tem agrônomos que fizeram o curso conosco e que colocaram claramente isso que nunca tinha se apercebido do que o solo tinha vida e que nunca foi falado na universidade que o solo tinha vida. Ou seja, o solo é um ser vivo. Ou seja, o planeta todo é um ser vivo. Nós somos parte desse ser vivo. Ou seja, assim como uma bactéria, as manadas que andam na África, as manadas de animais que andam nas estepes são parte de um organismo vivo. Tudo está se movendo. Tudo é dinâmico. Ou seja, é impossível achar que Deus nos colocou aqui e disse assim, olha, vou colocar vocês lá nesse planeta, mas para vocês beber água, para vocês comer, vocês vão ter que botar veneno em tudo, poluir os rios e cagar na água. Ou seja, qualquer uma pessoa que tem um mínimo de sensibilidade vai pensar que é óbvio que tem que ter outra forma de fazer as coisas. E a outra forma de fazer as coisas primeiramente é fazer uma reflexão profunda sobre o absurdo que é a nossa forma de vida. A nossa forma de vida é extremamente agressiva com o resto da vida. Por isso que uma das primeiras coisas que a gente trata no curso de permacultura é a ética. É a ética com relação à vida. Não só a ética com relação às pessoas que só se fala em ética quando se fala de político. mas a ética com relação a toda a vida. Porque não é possível que eu para fazer o meu sustento para eu enriquecer eu tenha que matar tudo ao redor. Aqui eles estão baixando a plataforma das colheitadeiras em cima dos ninhos das avestruzes das emas porque as emas comem parte da soja então eles baixam a plataforma em cima dos ninhos e matam o ninho inteiro estão dizimando com tudo. Os tratoristas andam com arma no trator atirando atirando nas capivaras atirando nas emas ou seja então eu para poder produzir o meu sistema de produção eu vou eliminar toda a vida ao redor porque eu quero dominar todo o processo a natureza não se domina é indominável ou seja dominar a natureza foi um dos primeiros erros que o homem pensou e nós estamos insistindo nisso que nós vamos dominar a natureza nós temos que coevoluir com a natureza nós temos que trabalhar com ela não contra ela porque ela é muito maior que nós ou seja nós podemos destruir a floresta amazônica quem vai sofrer vai ser nós porque de alguma forma ela vai regenerar assim que nós não tivermos mais aqui então eu acho que é um momento realmente aproveitar todo esse processo dessa pandemia já tenho insistido nisso para fazer uma reflexão profunda e parar de nos enganarmos com coisas dessa natureza o jornal de São Paulo agora me foge o nome publicou uma matéria sobre algumas empresas como Coca-Cola e tantas outras empresas que anunciaram que agora em 1930 perdão em 2030 eles vão começar a zerar as emissões de carbono e pretende algumas empresas estarem zeradas em 2050 vocês olhem essa matéria no jornal procurem isso e vocês vão ver o absurdo que é porque isso foi dito na década de 90 que na década de 20 iriam zerar as emissões agora nós estamos em 21 e estão dizendo que vão zerar as emissões a partir a partir de 2030 e tem empresas que estão dizendo que vão zerar as emissões de poluentes a partir de 2050 é como eu pegar e chegar aqui agora na live para vocês e dizer que agora a partir de 2030 eu vou levar um milhão de pessoas da cidade para o campo eu posso dizer qualquer coisa outra coisa é cumprir e isso vira uma matéria num jornal vira toda uma publicidade em cima das empresas as empresas fazem um monte de folder botam nos sites fazem não sei quanta coisa o certo de uma empresa dessa era parar de produzir o produto que estão fazendo uma das empresas é a Nestlé eles estão fazem esses sachês que tem você tomou um café com aquele sachê e aquilo vai para o lixo e não tem o que fazer com aquilo e uma empresa que produz isso diz que em 1930 ela vai começar a reduzir as emissões de CO2 eu fico pensando mas é ridículo isso é ridículo isso um jornalista perder tempo para escrever isso um jornal publica isso e as pessoas acreditarem nisso se essas pessoas tivessem realmente compromisso com a vida realmente para o compromisso com a poluição paravam de fabricar o produto amanhã as coisas que eu estou falando e que nós estamos fazendo nós estamos vivendo essas coisas eu não estou dizendo que eu vou começar a fazer um processo de sustentabilidade na minha vida daqui a 10 anos não, eu já comecei eu já estou fazendo já estamos coletando água de chuva nós já estamos fazendo saneamento estamos tentando produzir nosso próprio alimento há mais de 20 anos estamos fazendo isso ou seja então é um absurdo e a gente segue nessas coisas nós seguimos ouvindo esses absurdos o dia inteiro na televisão bom, eu faço mais de 10 anos que não vejo mas eu leio as coisas que as pessoas me mandam como me mandaram essa matéria para eu fazer uma análise disso eu quero fazer uma live específica sobre isso porque eu fiquei chocado dele é que ainda nós continuamos a falar dessa forma não, agora em 2030 nós vamos começar a reduzir as emissões de carbono mas não dá mais tempo não dá mais tempo o planeta está esquentando está tudo derretendo está tudo envenenado nós temos que começar ontem ontem eu comecei há mais de 20 anos atrás nós temos que começar ontem não é possível que uma empresa que produz vassoura pegue uma madeira e forre com plástico para que o desgraçado forra uma madeira com plástico por que que bota uma ponteira de plástico quando pode fazer um furo ou seja nós temos que começar agora ontem mudar tudo porque está tudo errado e do jeito que nós estamos indo nós estamos caminhando para um colapso e a vida é permanente a vida é dinâmica nós temos que começar a pensar e educar da forma de coevoluir com o planeta a educação é a base tudo que é político fala a pergunta nossa é qual a educação qual a educação se as pessoas não sabem plantar a própria comida e tem uma coisa que a gente não entende que é processo a gente não entende que a natureza passa por não importa quantas vezes amanheça e anoiteça quanto passe as estações e a natureza mostre que tudo é processo que tudo tem escala proporção e tempo a gente não entende isso então a gente fica doente e fala fiquei doente parece que a doença caiu na sua cabeça de repente porque você fez 50 anos porque sua mãe já tinha seja qual for a explicação a gente não entende que constrói doença constrói saúde constrói riqueza constrói pobreza constrói pureza constrói contaminação então as coisas estão aí e nós somos co-criadores nesse campo esse grande campo que é o planeta mas a gente não se dá conta que tem processo e a gente está ali no nosso automatismo quero comer quero dormir quero ver tv quero ter um prazer quero ter quero parar com um incômodo quero mais dinheiro quero não sei o que e a gente não entende que tudo se constrói e se constrói em conexão com as coisas que estão ao redor não se constrói de maneira alienada igual a nossa economia essa história de PIB toda aquela alienação toda aquela coisa que tem nada a ver com a realidade e aí acha que pode progredir assim e não vê que o colapso ele não vai despencar ai olha só aconteceu um colapso não a gente está construindo colapso dia após dia ano após ano a gente vai construindo cada pequena escolha soma no montinho cada pessoa soma cada ação está construindo uma coisa construindo uma coisa e quando a gente olha a gente acha que as coisas aconteceram então esse exemplo que o João está dando a gente acha que saiu essa notícia pronto estamos todo mundo sossegado tranquilo olha como está todo mundo preocupado está resolvido todo mundo você vê eles vão zerar as emissões só que já falaram isso há 20 anos já teve rio mais 20 rio mais não sei quando daqui a pouco tem a rio mais 40 falando ah nossas metas são tais e a gente não vai cumprir essas metas e a gente acha que quando o resultado realmente aparecer quando a expressão de tudo que a gente faz ficar bem visível aquilo vai ter acontecido dia para noite como se a gente não tivesse construído aquilo dia a dia escolha pós escolha educação atrás de educação de geração atrás de geração que é isso que o João está falando que educação lógico que todo mundo precisa de educação até cachorro precisa de educação agora qual é a educação que a gente dá quais os valores que a gente está construindo e principalmente baseados em que estamos entuflados ou estamos desconectados estamos partindo de leis e conexões reais ou estamos criando alienações e achando que isso vai se sustentar apesar da gente estar num mundo com as suas próprias leis com a sua própria forma de existir então é isso que a gente precisa olhar todo esse processo que a gente fala que é um exemplo da nossa dissociação do veneno no campo vocês não sabem o que é o veneno no armazenamento que depois do campo os grãos ficam armazenados em silos tão grandes por isso o João está falando que o problema é a escala o silo é tão grande o silo é tão enorme que vários silos já explodiram vocês tem ideia da quantidade de calor que gera um monte de grão cheio de amido respirando junto porque aquilo é um grão vivo você tem ideia explode um silo gigantesco e cai toneladas de grãos sabe o que que se faz tem umas varas assim compridas cheias de furo se enfia naqueles furos aqueles silos gigantescos e ali sim já está veneno depois que já saiu do campo porque o veneno não é só para tal o que fazem no campo o veneno é também para a comida chegar na sua mesa então tudo isso a gente está construindo por desconexão por não entender que a agricultura é para fazer comida por não entender que a gente come para estar saudável por não entender o que a gente está fazendo aqui vou dar um exemplo para vocês talvez poucas pessoas saibam disso o arroz antigamente todo ele era arroz descascado apenas tem um nome isso no arroz só descascado não era polido certo o arroz era descascado se armazenava em pequenas quantidades ia ser descascando o arroz era descascado que nem o arroz integral como o pessoal chama era só descascado assim era o arroz por quê? porque tudo que está no entorno do arroz é extremamente nutritivo que hoje o farelo de arroz se dá para as vacas a gente pega o farelo de arroz que é mais nutritivo que o grão e dá para a vaca e come o grão porque a gente é muito esperto o ser humano é muito esperto aí o que acontece para poder estocar esse arroz somente descascado ele era muito mais atacado pelos insetos por carunches etc etc certo por quê? porque é extremamente nutritivo ele estraga mais rápido por quê? porque a vida se encosta nele mais rápido porque quer comer ele porque é bom certo? então o que se fez? passa o arroz pule o arroz tira a parte que é nutritiva dá para a vaca e guarda aquele grão que tem pouco interesse dos fungos e da vida essa é a verdade ou seja então o problema é a escala como eu estou dizendo porque se nós seguíssemos com os pequenos moinhos produzindo em pequena escala e descascando em pequena escada tudo regionalizado nós não tínhamos esse problema então todo o problema está na escala o nível de envenenamento dentro dos engenhos em função da escala porque chega um bitrem com toneladas de grão e despeja dentro de um silo lá embaixo e isso tudo é feito desse jeito quando antigamente não se fazia nada assim e aí a ideia que nós não temos como sustentar a população a partir de um sistema orgânico ou de pequena escala não é verdade 75% da comida que está na tua mesa o feijão a mandioca a abóbora é produzida em pequena escala como agricultores a maior parte do feijão colhido no Brasil é colhido à mão então outro mito outro engano com relação a isso mas a gente acha que moderno certo que está no progresso é produzido isso em grande escala colocando veneno é um grande erro tem o livro do Schumacher que a gente repete várias vezes aqui que fala que o negócio é ser pequeno ou seja nós temos que trabalhar com uma outra lógica pelo menos o alimento do dia a dia não pode ser produzido dessa forma porque nós estamos nos envenenando perdendo força e vivendo uma série de coisas e tem estudos de médicos que não querem se expor que já entraram em contato conosco que provam que vários distúrbios mentais neurológicos e etc são a partir dos agrotóxicos mas não querem se expor para não serem perseguidos caçados como já foram vários pessoas que foram ameaçadas de morte porque denunciaram essas coisas então aí entra a importância do que a gente está fazendo em vez de nós ficar brigando contra esses gigantes é tentar nós tomarmos a frente produzir a nossa própria comida e mudar o rumo da nossa história mudar a nossa vida como disse o Bill Mollison cada um tem que assumir as rédeas da sua vida nós temos que mudar os nossos hábitos por isso que a gente tem feito esse chamado de viver no campo vão para um pequeno sítio se associem com uma outra pessoa ou comprem pelo menos de pessoas que estão produzindo que você está vendo a cara ou seja que tem nome e endereço como eu gosto de dizer a sua comida porque nós estamos sendo envenenados e isso tem uma relação com várias coisas vários tipos de problemas de saúde das pessoas estão relacionados ao veneno que ela usa e não adianta dizer que está fazendo isso para ganhar dinheiro para aumentar a PIB quando você está no contexto do agronegócio quando você está no contexto como a gente está aqui do latifúndio e tudo mais mostram para você como se fosse a coisa mais incrível maravilhosa do mundo as rotas de navios com contêineres levando soja para todo lado levando soja para a China que é o país mais agrícola maior que tem eu já tive na China nunca vi tanta variedade de comida eles são os maiores produtores da maioria dos alimentos do mundo porque eles têm um território gigantesco e aí você diz por que a gente está fazendo tudo isso e alguém vai dizer assim para você não é para ganhar dinheiro pensa o seguinte que a história toda que está nesse livro já antigo os países mais ricos do mundo não são países agrícolas por que que eles não estão plantando para ganhar dinheiro por que que eles estão fazendo outra coisa tem formas mil vezes melhores de ganhar dinheiro do que envenenar a comida mandar para o outro lado do mundo e dizer que isso é a solução para a fome do planeta porque ainda vem com esse argumento como se fosse isso que solucionasse a fome planetária como se fosse isso que tivesse resolvendo a questão alimentar nutricional a segurança alimentar das pessoas e a nossa segurança alimentar está indo ralo abaixo justamente por causa disso então dá para ver como tem uma série de inversões de valores nos discursos e o nosso papel nesse planeta realmente é ter discernimento porque se diz 10 mil coisas sai uma nova matéria dizendo que agora vão cessar as emissões não vai ter mais emissão emissão zero que está tudo maravilhoso está tudo resolvido agora as coisas a partir de 2030 vão estar ótimas e a gente lê a matéria e dorme feliz acha que o PIB está crescendo que está tudo bem então isso é uma prova para nós uma prova para a humanidade uma prova do desenvolvimento da consciência que é desenvolver discernimento começar a enxergar o que é um discurso o que é outro discurso onde está realmente as coisas que importam onde está a ilusão onde está a gente está conectado entuflado como o João estava falando e onde está a gente está dissociado e separado das coisas que realmente nos sustentam porque a ideia a ideia do contrário é nos matar a ideia do para o lado é nos manter vivo então a gente tem essas forças no planeta o tempo inteiro o que é que a gente está escolhendo e com base em quais informações e hoje a permacultura a internet virou uma coisa muito louca porque era essa fonte maravilhosa de informação e agora ela é também uma fonte maravilhosa de desinformação e aí a gente no meio disso tudo o que é que faz o que é que compartilha no que é que acredita no que é que não acredita porque antes da internet a gente estava menos sujeito ao tal do algaritmo então você tinha menos chance de estar sempre sendo embretado para as mesmas coisas que você sempre vê para as mesmas coisas que você sempre acredita pelo menos você podia ouvir alguma coisa diferente vindo de outro lugar quando existia jornalismo quando existia uma construção real de informação hoje não hoje o que existe é chamação de atenção na internet fica se chamando atenção das pessoas porque aí você chama atenção bota anúncios naquele coisa que chama atenção e aí você compra alguma coisa nós estamos ficando cada vez mais reduzido porque a gente está perdendo esse discernimento não está conseguindo enxergar o que importa para que a gente está fazendo as coisas e quando a gente fala em viver no campo a gente está fazendo um chamamento para isso claro que é para viver no campo porque no campo você vai ter muito mais qualidade de vida porque no campo você vai ter essas lições da natureza todas na sua cara porque você vai poder construir uma vida mais simples claro que é mesmo que você não possa viver permanentemente mas é uma construção social muito mais real a gente lembrar que as coisas vêm do campo lembrar que a gente está no planeta terra e que o planeta é um grande campo é simples de entender é interessante essas coisas cada vez que voar São Paulo a família da Tati e de lá eu vejo que começa na televisão na primeira hora da manhã a dar notícia sobre o trânsito eu fico chocado com aquilo a gente do interior é diferente isso e tu vê que aquela notícia fica sobre o trânsito mostram várias vias onde é que as vias estão com problema o GPS já aparece agora lugar onde tem mais carro onde menos carro tu muda a via etc aí eu pergunto tem toda essa crise do trânsito qual é a solução qual a solução que tu acha é que as pessoas estão pensando para o trânsito eles estão fazendo mais uma via e estão fazendo outra via por cima daquela via e outra via por cima daquela via mas se o problema é o trânsito o trânsito são as pessoas o que que tu faz tu tem que criar um regulamento ou seja e regular a quantidade de pessoas que estão na cidade não tem outra fórmula quer dizer cada vez que eu pego uma casa onde mora quatro pessoas pego o terreno dessa casa e coloco um edifício onde eu vou botar duzentas pessoas eu botei mais duzentas pessoas no trânsito então como é que nós vamos resolver problemas certo no futuro se nós não estamos começando a fazer nada agora nada nada ou seja não tem um lugar que você chega que não tenha problema no trânsito e que tu vai na câmera de vereadores eu sei porque já fui e tu vai ver se tem algum projeto com relação ao tamanho dos prédios limites de tamanho de prédio ou coisa desse tipo não existe não existe porque a ideia é sempre o progresso não podemos limitar aqui foi isso antes os prédios eram de quatro andares aí as empresas aqui constroem assim não mas eu quero botar elevador eu quero fazer um prédio maior e aí isso vai ruim para os negócios aí os vereadores vão lá e apoiam e aí não se dão conta que o trânsito depois não anda porque você incha a cidade incha a cidade não tem como você resolver um problema de trânsito se você não muda a origem do trânsito ou seja o problema do trânsito são as pessoas então quanto mais pessoas tem no lugar mais trânsito vai ter então como é que eu resolvo o trânsito parando as pessoas eu tenho que fazer com que seja proibido aumentar a concentração de prédios no interior da cidade ponto não tem como não ser dessa forma entende então as nossas soluções todas são todas paliativas tudo está sendo paliativo que nem essa notícia que eu falei agora da Folha de São Paulo que a partir da década de 2030 ou 2050 nós vamos reduzir as emissões de carbono as emissões de gases de efeito de estufa não adianta você falar uma coisa dessa isso é um absurdo ou seja pra mim eu me sinto como se estivesse me dando um flechaço na minha inteligência porque não é possível nós hoje pensar que nós vamos resolver alguma coisa pra 2030 mais 10 anos de derrubada da Amazônia nós podemos entrar num colapso ambiental amanhã amanhã ou seja não tem mais como fazer isso aí tu pega uma cidade que nem São Paulo o rio tem um cheiro pavoroso todo o esgoto tá ali e aquilo é como se fosse uma coisa normal como é que vai ser normal você andar nas vias com cheiro de bosta e essa que é verdade você sabe qual foi a primeira lei de saneamento foi na Inglaterra porque as pessoas jogavam as fezes pela janela na via e a primeira lei foi o seguinte o cara tinha que gritar antes de jogar o urinol gritava merda aí ele atirava porque a pessoa que tava lá embaixo tinha um tempo pra sair do lugar de onde o cara ia jogar o cocô as pessoas caminhavam em cima da merda essa era a verdade e era um fedor insuportável na cidade e aí houve uma lei porque andaram atirando merda provavelmente em algum cidadão de bem de um ilustre cagaram algum ilustre e o ilustre falou pô grita merda antes pelo menos grita merda antes e essa foi a legislação e aí virou lei e agora por exemplo é permitido você jogar todo o esgoto no rio ou seja os rios todos estão poluídos dessa forma e qual é a solução nenhuma não tem solução porque o problema é a origem do problema a origem do problema é a concentração vou dar outro exemplo Florianópolis é uma ilha o que você faz pegue um estudo do Jared Diamond de todas as ilhas do planeta qual era o critério das ilhas do planeta controle de natalidade de pessoas as pessoas tinham que sair pra outras ilhas quando a população aumentava certo e aí tu pega Florianópolis chega lá pergunta pro prefeito se você pode sair agora aqui com 5 ônibus e montar um negócio lá tranquilo pode botar mais 200 pessoas aqui mas se é uma ilha ou seja tem um espaço limitado como é que eu vou seguir botando pessoas sem limite como é que não tem uma ordem pra isso é loucura é loucura ou seja se tu pegar um extraterrestre e chegar aqui e dizer assim olha dá uma olhada como é que nós estamos vivendo o cara vai ficar chocado o planeta é abundante pra nos sustentar pra sustentar uma grande população só que se isso for feito de uma maneira minimamente em colaboração com esse sistema todo aonde a gente tá é a terra que tá nos carregando então quando a gente fala em viver no campo a gente fala em viver eu tô falando em viver quando eu saí da cidade eu queria viver eu queria ter uma vida porque eu não achava que aquilo era vida sério mesmo e tá ali naquele contexto e tudo aquilo eu digo cadê a vida onde é que as coisas estão realmente acontecendo porque nesse chafurdúncio e nessa bagunça não pode ser que seja isso e conforme eu fui indo e vendo e caminhando nessa direção e pude realmente sair de São Paulo pra ir pra uma cidade menor num primeiro momento eu vi que eu fazia um favor pra cidade também que eu me ajudava mas que eu ajudava a cidade eu dizia eu sou uma a menos nesse baguncer eu sou uma a menos no trânsito eu sou uma a mais a produzir minha comida eu sou uma a mais a ficar um pouco mais quieta parar de encher tanto saco fazendo tanta coisa que às vezes não precisa fazer então não é às vezes a quantidade mas a qualidade do que a gente faz é como a vida não é quantos anos você vive mas é com que qualidade você vive os anos que você vive porque não adianta viver um montão de anos sofrendo não basta viver a vida tem que fazer sentido a vida tem que ter propósito e a gente só pensa com a medicina em alongar a vida a gente só pensa com o trabalho em ganhar mais dinheiro a gente só pensa em aumentar a exportação o que que é essa quantitatividade se ela não tem uma qualidade se ela não tem uma essência se ela não tem uma conexão com as coisas que importam uma hora a gente vai chegar e falar assim mas afinal das contas pra que que a gente fez tudo isso é ou não é quando a gente vê e estuda sobre a guerra chega no final da guerra a mesa mas afinal das contas pra que que foi que se fez tudo isso e quanto valeu a pena o preço que foi pago realmente a gente tá em guerra com a natureza a gente tá em guerra entre a gente e a gente não se pergunta porque tá fazendo as coisas que tá fazendo é interessante se vocês pegarem qualquer história sobre qualquer guerra em qualquer lugar vocês vão ver o seguinte tem uma comemoração quando o soldado vai pra guerra porque ele vai lá defender a pátria entre aspas certo e depois tem uma comemoração quando a guerra termina ninguém quer a guerra essa é a verdade o cara comemora porque vai porque não tem noção do que que vai enfrentar mas na verdade depois ele comemora com o que sai teve um fato muito interessante o Henry Ford foi questionado sobre a capacidade dele na época certo porque ele tinha o primário porque esse é um momento bem atual agora da gente discutir isso com relação a educação porque as pessoas acham que pra poder ganhar dinheiro o cara tem que ter doutorado e etc etc ou fazer o terceiro grau enfim e na verdade não é isso tem menino ganhando fortunas pela internet é com 15 anos de idade e etc aí perguntaram pro Henry Ford porque queriam testar a capacidade dele e a ideia era desmerecer ele que ele era ignorante etc etc e começaram uma série de perguntas pra ele pra ver com o que que ele tropeçava num determinado momento perguntaram pra ele assim porque é bem coisa que a gente cumpre prova no curso que a gente está estudando que eu por exemplo achava uma chateação lembrar a data do não sei do que etc aí pergunta pra ele o seguinte quando os soltados foram pra guerra em determinado lugar e ele diz assim eu não sei quantos foram mas eu sei que voltaram menos ou seja essa é a resposta de alguém com inteligência porque isso é que importa ou seja e a gente fica discutindo que roupa usava o Napoleão que cor era o cavalo branco do Napoleão a data que o Napoleão não sei o que porra pra que tu aprende isso pra nada não tem nem como usar uma coisa dessas até hoje a mídia fica falando porque depois não se relaciona isso com nada que era o meu questionamento dentro da universidade mas vem cá se eu aprendo uma coisa e essa coisa não tem uma aplicação pra que que serve esse aprendizado se eu não aplico não sei é pra nada ou seja é lixo mental se eu tenho uma informação que eu não consigo aplicar ela não tem serventia né tanto que a gente tem dito aqui hoje os cursos online das universidades os alunos não estão assistindo no entanto tu monta curso online como a gente tá montando e tá cheio de gente qual é o problema tem um tchan aí tem alguma coisa que nós temos que entender ou seja é que o modelo de ensino não tá servindo pras pessoas por isso que elas não estão assistindo porque o modelo de ensino não tá servindo porque tá faltando que o pessoal chama na gíria de raiz ou seja eu não tenho como ensinar coisas que eu não vivo e essa foi uma das bases que o Bill Morrison falava ou seja só falem daquilo que vocês fazem e a maioria dos professores que estão dentro das universidades não vivem aquilo que estão fazendo dão aula apenas né e o importante é que a gente viva isso né nós temos que incorporar esse processo nós temos que incorporar as coisas pra falar dela se você pegar o Jung por exemplo a Tati tem formação Jungian ele passou 10 anos deprimido e depois foi escrever sobre depressão porque ele viveu 10 anos de depressão essa que é a questão ou seja se você pega um lugar que trabalha com drogados qual é a pessoa que coordena o lugar alguém que já foi drogado por quê porque ele sabe exatamente o que é passar por aquela situação e sabe como é que ele vai falar pra aquelas pessoas pra saírem da droga é isso que nós temos que entender a verdadeira educação ela é raiz ela nasce da vivência e da experiência tenho dito é real o que nós vamos fazer é verdade antes de jogar merda grite merda antes de trazer uma comida pra mesa vai ver de onde que vem essa comida antes de seguindo a vida na toada do automático vai ver se é isso mesmo que tem que fazer é tão simples e eu vou falar uma coisa pra vocês que está acontecendo apesar de toda a nossa loucura fala mais de uma várias coisas estão acontecendo apesar da nossa loucura o sol está nascendo ali no leste está nos convidando vai ser um dia criador está convidando pra gente ir lá conhecer tudo isso pra gente saber o que é um solo o que é uma planta está nos convidando pra viver por isso que eu digo no fim o que que a gente traz com viver no campo viver viver a gente precisa viver e viver de uma maneira mais integral por mais que tenha tudo isso eu vivendo no campo sinto que eu estou vivendo o mundo está acontecendo tudo eu estou lá focada nisso eu estou aprendendo isso estou buscando fazer o que eu sei que é correto o dia agora está ali está amanhecendo está me chamando pra ir lá fora fazer essas coisas pra viver esses ritmos naturais pra aprender a partir dessas bases e poder conduzir a minha vida imagina se um percentual um pouco maior de pessoas tivesse focado nisso tivesse fazendo isso quantas milhares de soluções a gente não poderia dar por todo lado ao invés de estar sempre sentado esperando que o governo resolve que alguém resolve que apareça na TV mais uma notícia que nos acalme das nossas inquietações dizendo que alguém vai resolver as coisas cada pequena ação conta e apesar de estar tudo assim e a gente vai ver o resultado das coisas porque é a lei é a lei natural não é a lei do advogado não é a lei mesmo falando das leis os resultados dos processos se expressam porque isso é lei então a gente tem que focar no que tem que fazer apesar de tudo isso o dia tá lá fora chamando pra sair a noite vem e chama pra recolher cada tempo chama pra cada coisa cada proporção se ajusta num contexto não é questão de escala é questão da proporção correta e não da escala não é questão do sempre mais e sempre maior mas do qual é a medida que a gente tem que fazer cada coisa e a gente tem que sair dessa loucura de tá só alienado um pouquinho a gente tem que também ver que tá conectado com essa vida que tá lá fora então apesar de tudo isso apesar de que o cenário realmente não é muito favorável tem também muitas consciências que enxergam isso que enxergam que a gente pode ter a vida no campo a vida nesse planeta que é campo ter essa vida em abundância construir mais harmonia e é isso que a gente busca trazer com essa história toda de viver no campo obviamente que ali aliado com todas as ferramentas com todo o conhecimento que a gente precisa ter mas por trás da técnica tem que ter o propósito tem que ter a essência de porque a gente faz as coisas é assim que a gente caminha pra uma inteligência mais real então a gente só fica acumulando conhecimento isso que o João falou vai acumulando e cumpre prova e aí né e aí o que que isso realmente tem de efeito na vida então tá na hora de perguntar onde é que a gente vive que campo qual é a área que as coisas estão acontecendo porque o seguinte uma bactéria tem um propósito um vírus tem um propósito o gatinho que tá na janela ali tem um propósito toda a vida tem um propósito certo uma semente que tu bota no campo ela tem um propósito tu plantou no canteiro ela tem um propósito o propósito dela é se multiplicar tudo tem um propósito o problema é o propósito humano e nós é que temos que entender qual é o nosso propósito porque as pessoas acham que o propósito sei lá enriquecer ou sei lá o que né mas e qual é o propósito de estar vivo pelo menos essa pergunta e outra coisa na verdade a gente tenta prolongar a vida com essa coisa toda se entubando no hospital ou sei lá o que mas a questão é como é que a gente se prepara pra morte ninguém fala da morte nós temos que se preparar pra morte como é que eu vou morrer vou morrer burro vou morrer um pouco mais esperto né vamos morrer um pouco mais conscientes aí tu vai chegar no céu São Pedro vai chegar e dizer assim aí o que que eu tô fazendo lá eu tava lá envenenando um pouco jogando merda no rio fazendo essas coisas mas tu não tinha uma coisa melhor pra fazer é mas ninguém me falou nada bom então eu tô falando a gente tinha que colaborar pro PIB eu tava lá colaborando com o PIB entende né porque tem uma diferença por exemplo entre você montar um prostíbulo e montar uma escola ou seja qual é o propósito o que que tu tá fazendo aqui né alguma coisa boa nós temos que tá fazendo então eu brinco que é o seguinte se a gente não atrapalhar já ajuda né então não atrapalhar porque sair envenenando de avião imagina Santos Dumont deve estar se revirando no colchão e a cena na sepultura porque o cara inventou avião os caras tiram a bomba atômica com o avião e agora estão pulverizando o veneno como se fosse remédio né ou seja é nós temos que realmente parar eu fico um pouco insisto nisso mas eu fico realmente assim de coração pra que a gente reflita na verdade o que que a gente tá fazendo das nossas vidas realmente um pouquinho a gente deveria mudar nem que seja um pouquinho pra tentar fazer um pouco de coisa boa qualquer um pouquinho de coisa boa um bolo por exemplo um pão já é uma coisa boa com manteiga bem quentinho é isso pessoal a gente tava refletindo sobre essas notícias sobre esse rumo que a gente continua como que repetindo as mesmas coisas como se não existisse um processo real nesse planeta né dizendo que vamos zerar emissões não sei quanto vamos fazer economia de qualquer jeito e a gente continua na realidade dissociado então apesar da gente tá bem enfático essa manhã a ideia é que a gente possa tá mais otimista na realidade a partir do que a gente realmente pode fazer né e tem muita coisa que a gente pode fazer como eu disse tem esse convite do mundo tem esse convite da natureza e a gente precisa mais é aceitar isso do que andar brigando com isso e brigando por aí então tem na realidade muita luz tem muita coisa positiva pra se fazer tem muita construção que pode ser feita ainda apesar de tudo isso mas a gente precisa enxergar também um pouquinho melhor o cenário das coisas tanto do que é negativo porque a gente também aprende por contraste mas também do que é positivo pra saber escolher pra poder ir pra algum lado eu espero que vocês possam ir pro lado de um viver mais integral pro lado de uma harmonia maior com a natureza pra um lado mais simples mais suave a gente não precisa ser tão louco porque não leva muito pra nada e assim todo mundo fica um pouco melhor às vezes a gente não vive melhor também porque não sabe como poderia ser melhor então quem sabe a gente não busca e vai descobrindo e vai melhorando pra gente mesma como eu fiz na minha vida melhorei pra mim saí da cidade e melhorei pra cidade que eu saísse pra cidade todo mundo ganhou porque veio morar comigo então uma melhora geral global uma vez me chamaram pra um seminário que era sobre cidade sustentável há muitos anos atrás e eu tava num outro estado numa viagem não podia ir aí eu mandei um texto pra eles e o texto iniciava dizendo assim você quer uma cidade sustentável saia dela ou seja então a gente pode ajudar a cidade saindo da cidade eu acho que eles desistiram de ter o João no evento eles queriam queriam que fique falando dessas coisas assim não faz a hortinha coleta água etc você pode fazer isso pode fazer mas as cidades não tem resiliência o tamanho das cidades perdeu a resiliência não tem como você restaurar a resiliência em cidades desse tamanho com essa confusão que tá e etc etc e tá faltando coisas básicas pra fazer mudanças mudanças essenciais porque ninguém quer mexer com isso nenhum político vai falar em real sustentabilidade porque a sustentabilidade efetiva é pessoas gastarem menos e a ideia é que enxergam a população como mercado ou seja grandes mercados mas no momento que a gente começa a ficar autossuficiente na verdade nós iria reduzir o PIB e aí isso aí é como tu mexer num vespeiro porque o pessoal ama o PIB e o PIB é a maior piada outro dia vou fazer uma live de novo porque eu fiz uma live outro dia que era PIB produto interno bruto ou produto interno burro isso aí voltamos a falar disso qualquer dia e voltamos a falar sobre viver no campo sobre viver de uma forma mais integral tem várias sugestões quem tiver continue mandando as sugestões sobre a roupa do campo nós vamos fazer essa live eu não fiz hoje porque não separei tudo aqui para poder mostrar para vocês mas vamos fazer outros assuntos mais práticos outros assuntos conceituais também o que vocês tiverem a fim de conversar deixem as sugestões aí que a gente pode pensar em tudo isso porque a vida é integral todos os aspectos estão aí incluídos é por isso que as pessoas falam nossa quanta coisa vocês fizeram como vocês falam de tantos assuntos porque sim porque a vida é inteira eu sei do que eu como eu sei do que eu moro eu sei do que eu transporto eu sei das coisas com as quais eu me relaciono normal e é isso que a gente tem que buscar ser um pouquinho mais amplo para viver de verdade e viver no campo e aí a gente também alarga o nosso campo e aí a gente também pode se alargar dentro desse espaço a ideia é essa um bom dia para vocês você vai falar mais? um bom dia para vocês pessoal é isso aí e grato por nos ouvirem e vamos em frente que os canteiros estão esperando para serem cultivados cultivados pessoas que quiserem entrar em contato conosco entrem no site no site tem como escrever e-mail mandar contato lá e a gente responde tá bem? por aqui também nas mensagens está um pouquinho atrasadinha as mensagens do Instagram mas a gente alcança a responder todos porque tem o Instagram o Telegram tem o WhatsApp sei lá é tanto nome né primeira vez que eu vi o nome Instagram eu achei que era um site de entregagrão mas não era tá bem pessoal um grande abraço a vocês e uma boa noite um bom dia 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 a todos bom dia bom dia